Olá, tudo bem? Eu sou o André e venho aqui para dar o recado. Domingo, dia 29 de julho, às 8 horas, vai ocorrer a etapa Distrito Campo Grande na região sul da cidade, que faz parte do circuito de corridas Distrito de Campinas e algumas ruas serão bloqueadas. Para você motorista evitar transtornos, evite as seguintes ruas. Rua Clóvis Antônio Garcia, Avenida Adolfo Bloque e Rua Cássio Soares Couto. O local de evento estará todo sinalizado e vamos estar orientando os motoristas que passarem pelo local, então não tem erro. Também podem usar como alternativa as seguintes ruas, Avenida Manuel Machado Pereira, Avenida Frei Damião e Rua Inês Basti Bueno. Mas não se preocupe, porque quem mora na região, a corrida terá o acesso local liberado pelos agentes. Aproveitem o fim de semana e dirijam com segurança.